E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o BetBots. O BetBots, seja lá como você queira se chamar, mas é um site que permite você criar robôs de alertas pra notificar pra você estratégias em escanteios, estratégias em cartões, estratégias em overgoals. Eu vou mostrar tudo pra vocês, como é possível e como é fácil criar essas estratégias de forma gratuita. E caso você queira a versão paga, também é possível utilizar a versão paga com muito mais detalhes nos seus bots, nos seus robôs, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês. O link de acesso do BetBots estará aqui na descrição, você clica aí e também cria sua conta e faz o mesmo procedimento que eu vou passar aqui pra você, beleza? Então vamos lá. Então aqui é a página inicial, né? E aí você tem aqui até um texto, analise todos os jogos de futebol ao mesmo tempo. Então o grande diferencial de você criar um robô, um bot, um robô de alerta, é justamente isso. Filtrar pra você alertas, né? Em vários jogos ao mesmo tempo, te facilitando e te poupando o tempo. Então vamos lá. Vou clicar aqui em experimente agora. E aí ele vai entrar aqui na minha conta, né? Vocês vão ver que eu sou membro VIP e eu tenho aqui um bot criado de teste cartão. E tem outro aqui, robô Overgoals Brasil. Então como é que tá configurado esse robô Overgoals Brasil? Note que eu tenho vários bots na qual eu testei várias estratégias diferentes e o único que eu tenho que eu uso atualmente é esse aqui. Porque foi o que mais se encaixou, né? Foi o que mais deu certo, o robô que mais funcionou. Então eu vou clicar aqui pra que vocês possam ver como é que faz pra poder criar aí um robô. Beleza? Então vocês vão ter aqui a robô, robô de cantos, Custom Bot, Overgoals e Undergoals. Então essas três ferramentas aqui são pagas. Enquanto que essa é gratuita. Então você que quer utilizar um robô de escanteio de forma gratuita. Vamos lá. Nos próximos vídeos eu exemplifico essas outras versões aqui como é que funciona. Mas por enquanto vamos falar aqui sobre robô de cantos. Então você tem aqui, você pode titular, dar um nome pra ele, robô de escanteios. Pode colocar aqui robô de canto. Em qual período você quer que ele notifique pra você? Se é no primeiro tempo, se é no segundo tempo, se é... Você definiu o tempo aqui, a minutagem também. Eu quero no segundo tempo, mas eu não quero a partir dos 45. Eu quero a partir dos minutos 60, por exemplo. A partir dos minutos 70. Até os 80 minutos, 85 minutos notificando pra mim. Então você regula isso. Vou colocar aqui 70 até os 85. No segundo tempo. Pelo menos quantos escanteios o jogo deve ter? Então assim, quantos escanteios no mínimo o jogo deve ter? Vamos colocar aqui que deve ter pelo menos 5 escanteios. Qual situação no jogo deve estar? Favorito perdendo, favorito perdendo e empatando. Então você pode criar aqui, ó. Favorito perdendo ou favorito perdendo e empatando. Vamos supor que eu quero colocar favorito perdendo onde o must win é maior. Então qual favorito os times devem ser? Qual a linha de handicap? Vamos colocar aqui menos 05, menos 025, menos 075. Vamos colocar menos 075 diante. Aqui somente quem é VIP pode ajustar. E as ligas, né? Definir quais são as ligas que vai trabalhar, aposta de bola. Chutes no gol, chutes em direção ao gol, chutes no total. Porque aqui é somado pra fora e pra dentro do gol. Quantidade de ataques perigosos também. Tudo isso aqui somente quem é VIP pode configurar. Tá certo? E aqui, né? Jogos, somente jogos com mercado e escanteios disponíveis também. Só quem é VIP eu vou salvar aqui. E depois de salvo, aqui já tá conectado ao meu Telegram. Caso não estivesse conectado ao meu Telegram, eu iria conectar bem fácil. E aí iria notificar lá no meu Telegram, no meu celular, né? No meu computador, iria tá chegando essa notificação. Então é bem simples aí pra criar o robô, né? Isso aqui, ó, como eu falei, é de forma gratuita. Então pode te ajudar nos alertas. Entra aí no site, fuça o site, comece a mexer. Vai criando estratégias pra você. Se você ver que o robô gratuito não te atende, você pode adquirir a versão paga e aí você tem muito mais opções. Beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se você já usa esse site, o BetBots, deixa seu feedback aí nos comentários. Vamos criar um espaço aqui pra ajudar as pessoas. Se você já tem um robô, uma estratégia que é lucrativa, compartilha com a gente aí pra tá ajudando também. Vamos criar um espaço aqui democrático pra poder tá ajudando e levando informação pras pessoas. Beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo aqui do canal.